Oi pessoal, hoje eu vou ensinar a fazer os moldes desses lindos cofrinhos. Se você quiser aprender, continue assistindo o vídeo. Para cada modelo separadamente, vocês vão precisar de uma caixinha de leite, duas folhas de papel sulfite, que é para fazer os moldes, duas folhas de papel color plus, uma folha de papel verger, as duas elas tem gramatura de 180, eu gosto de usar essas gramaturas, que o papel é mais durinho, então o acabamento fica melhor. Pincel, cola branca, estilete, régua e uma tesoura. Para o modelinho 1, vocês também vão precisar de 3 botões, modelinho 2, vocês vão precisar de meia pérolas, modelinho 3, lacinho chanel e 2 botões. Se vocês não souber fazer esse lacinho chanel, eu tenho um vídeo também ensinando, vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. E para o modelo 4, pedrinhas de strass. Vamos começar tirando as medidas da caixa. Essa minha de largura, ela tem 9,5. De altura, ela tem 17,5. O fundo tem 9,5 por 6,3. Na hora de vocês marcar o molde, vocês vão aumentar 1 centímetro de cada lado. Agora vamos recortar os moldes. Os moldes já foram cortados. Essa medida vai ser para o fundo e a parte de cima da caixa. No modelo 1, esse molde vai servir para as laterais e para a parte de trás. E para os outros 3 modelinhos, esse molde vai servir 4 lados da caixa. Laterais, frente e verso. Agora vamos tirar a medida da parte frontal do modelo 1. Vocês vão marcar a altura da caixa, mais 1 centímetro por 9, que é a largura da caixa. Tire mais uma medida com a largura da caixa, por 4,5. Outro com a largura da caixa, por 7,5. E outro com 8,5, por 2,5. 1 centímetro a mais, vocês marcam um risquinho. Para facilitar na hora que a gente for cortar. Agora vamos recortar esses moldes. Agora prestem bastante atenção. Pegue a medida de altura da caixa, dobre ao meio. Faça um recorte de 1,5 centímetro. Agora você comece a arredondar até a marcação daquele centímetro a mais e corta reto. Bem no meio, vocês tiram a medida de 5,5 centímetro e meio e recorta. A medida de largura da caixa, que é a de 9,5 por 4,5, dobra ao meio Essa será a gola. Também dobre ao meio a medida de 8,5 por 2,5. Essa será a gravadinha. E os moldes do modelinho 1 já estão todos recortados. Agora vocês passam esses moldes para a folha que a gente vai colar diretamente na caixa. Agora vamos fazer o molde da caixinha de número 2. Vocês vão precisar dessas 4 medidas. Uma de 11,5 por 8, outra de 10 por 4, outra de 9,5 por 2 e outra de 5 por 3. Os moldes já foram cortados. Agora prestem bastante atenção. Nobre ao meio a medida de 9,5 por 2. Agora pegue a medida de 5 por 3, dobre ao meio. Agora pegue a medida de 10 por 4. Agora pegue a última medida de 11,5 por 8, dobre ao meio. Agora vamos fazer o molde do modelinho de número 3. Vocês vão precisar somente dessa medida aqui, de 9 por 11. Depois de cortado, dobre ao meio. O molde do modelo 3 está pronto. Para o modelinho 4, vocês vão precisar somente dessa medida, de 10 por 8. Depois de todos os moldes feitos, agora é hora de montar. Vou continuar no próximo vídeo. Vou estar deixando o link na descrição. E aí